Vou começar tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei E ainda tenho a esperança de encontrar Vou começar tudo de novo Nunca é tarde pra recomeçar Vou esquecer de tudo que me fez chorar E ainda tenho a felicidade em encontrar Eu tenho uma vida toda pela frente Por isso eu vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer De novo comigo Vou começar tudo de novo Nunca é tarde pra recomeçar Eu tenho uma vida toda pela frente Por isso eu vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer De novo comigo Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo